Hoje, vamos praticar o treinamento da gratidão, uma forma poderosa de perceber e apreciar as coisas boas de nossas vidas. O teólogo, o filósofo, Mestre Heckart afirmou, se a única oração que você fez na vida foi de agradecimento, isso basta. Cientistas vêm mostrando que a gratidão tem benefícios incríveis, pode estimular emoções positivas, melhorar o sono e até mesmo fortalecer nosso sistema imunológico. Às vezes, a mídia social, por exemplo, pode nos fazer esquecer o que está indo bem. Então, a prática da gratidão nos ajuda a nos conectar e apreciar os aspectos positivos. É fácil nos pegar comparando com alguém, concentrando-se no que não é bom o suficiente para nós mesmos ou sobre nossas vidas. A prática da gratidão nos ajuda a nos conectar, refletir e apreciar o que está indo bem. O treinamento em gratidão também pode nos lembrar de expressar gratidão com mais frequência nas pessoas que amamos, como amigos, professores, pais e irmãos. E isso pode ter até um impacto positivo nas pessoas ao nosso redor. E, finalmente, a gratidão pode nos ajudar a ser resilientes e continuar aprendendo quando não nos saímos tão bem quanto esperávamos. Para começar, encontre uma postura digna e estável, que seja sentada em uma cadeira ou no chão. E reserve um momento para apenas sentir o seu corpo, fazendo algumas respirações mais profundas. Na inspiração, trazendo um pouco de energia. E, ao expirar, relaxe. Libere qualquer tensão. Você pode verificar o seu humor. Perceber quaisquer emoções que estejam presentes. Verifique seus pensamentos. Observe se há alguma linha particular de pensamentos acontecendo. Agora, leve a atenção para uma mão e faça a contagem com os dedos. No seu primeiro dedo, polegar, pense em algo bom que aconteceu recentemente. Talvez hoje, ontem, na última semana ou mês. Talvez você tenha tirado uma boa nota, concluído um projeto, ganhado um prêmio, feito um novo amigo, apenas feito uma simples e agradável caminhada fora de casa. Talvez alguém tenha sido particularmente legal com você. Apenas pensando e refletindo sobre uma coisa boa que aconteceu e sentindo gratidão por isso. Apenas, aprecie isso em sua vida. Agora, passando para o segundo dedo, aprecie uma coisa simples da sua vida. Algo básico. Como uma refeição saborosa, um copo de água, lençóis aconchegantes ou a companhia do seu animal da estimação. Reserve um momento para refletir sobre sua vida e pensar em alguma coisa simples que você experimenta regularmente e pela qual é grato. No terceiro dedo, lembre-se de uma pessoa pela qual você seja grato. Alguém em sua vida que foi muito gentil com você, que realmente te ajudou. Talvez sejam seus pais e todas as coisas que eles fazem por você. Um professor, um treinador ou um amigo pode até ser um estranho que foi gentil com você. Traga essa pessoa à mente e pense na bondade dela com você e sinta gratidão e apreço. Se quiser, até pode falar. Obrigada. Agora, passando para o quarto dedo, concentre-se em algo que você aprecia em si mesmo. Pode ser algo simples, como o fato de você ser saudável, ter um ótimo senso de humor ou ser um bom amigo. Talvez você tenha um estilo bonito ou talvez seja muito bom em esportes, música ou arte. Talvez você sinta gratidão por reservar um tempo para aprender sobre mindfulness e praticar meditação. Apenas reflita sobre si mesmo e encontre algo simples em você que você possa apreciar. Imagine-se fazendo isso e envie a si mesmo gratidão e apreço. E, finalmente, movendo-se para o último dedo, pense em algo que você aprecia neste exato momento. Pode ser algo na sala, ao seu redor, ou, se você estiver do lado de fora, talvez o sol ou uma árvore no ambiente natural. Talvez pode ser que você aprecie algum conforto que sente o seu corpo. A roupa que você está usando simplesmente sinta gratidão por essa experiência ou elemento que está presente no momento. Ao terminar, observe como você se sente após essa prática de gratidão. Traga a sua atenção para o seu corpo e observe quaisquer emoções, sensações, pensamentos. Observe o seu estado de espírito. Alguma coisa mudou desde quando começamos? Se você quiser, você pode reservar alguns momentos para escrever as cinco coisas pelas quais é grato. Isso é algo bom que aconteceu com você recentemente, uma coisa simples em sua vida, uma pessoa pela qual você é grato, uma coisa sobre você pela qual você é grato, e uma coisa agora pela qual você é grato. A gratidão é uma prática poderosa que pode transformar a sua vida. Então, continue observando o que há de bom ao seu redor, seja algo grandioso ou pequeno. Tire um momento durante o dia para simplesmente agradecer e perceba como essa prática pode fazer toda a diferença. Lembre-se de que a gratidão nos ajuda a valorizar mais as coisas boas e cultivar uma perspectiva positiva. Você pode anotar cinco coisas pelas quais é grato todos os dias antes de dormir, ou pode encontrar um amigo da gratidão para quem pode enviar uma mensagem com as cinco coisas todos os dias no final do dia. Então, aproveite essa prática e desfrute das mudanças positivas que ela pode trazer para a sua vida. Aproveite o seu dia e a próxima sessão que será a nossa última aula do curso. Durante essa sessão revisaremos o kit de ferramentas consciente e construímos juntos. Até!